Parece que o verãozinho está chegando, né gente? Então vamos mostrar umas peças bem legais para vocês, se entusiasmarem com esse calorzinho que está aparecendo por aí. Olha o que é essa blusa, é uma malha, essa estampa é super bonita, geométrica, fica bem elegante, esse tecote é mais profundo, fica muito elegante o colo com esse tecote aqui. A gente pegou com essa calça aqui, que é uma delícia, é tipo uma viscose, é muito confortável no corpo, gente, com elástico na cintura e uma calça que fica um charme, olha que roupa linda. Outra peça linda, gente, essa é peça única, são essas batas, olha o que é a manga, que lindo. Esse tecido aqui é uma delícia, é tipo um viscolinho e bordadas, você sabe que o bordado voltou muito na moda. Então a gente combinou com essa calça em linho, olha só que lindo. Isso aqui, para quem vai para a ponta, é a roupa ideal, fica bem elegante mesmo. Outra combinação linda de bata é essa aqui, olha só, olha que bordado maravilhoso que tem essa bata. E depois ele é tudo super fresquinha. E a gente colocou com essa calça aqui, que tem bem o tom do bordado, não é lindo? E além de tudo, bem, vocês não vão passar calor com esse tipo de roupa, gente. Aqui esses vestidinhos são da Marras, que é uma marca que todo mundo ama, a gente veste muito bem, a modelagem deles é ótima, é um vestido abaixo do joelho, não é midi. Olha só, que linda essa estampa aqui. E nós temos nessa outra cor aqui, os dois são iguais, esse nesse verde maravilhoso e no marinho, para quem gosta de uma peça mais clássica. E agora, esse aqui de malha geladinha, ele é lindo, uma estampa maravilhosa, e agora nessa época vocês podem usar com um blazer ou uma jaquetinha jeans. Para quem gosta, tem um cintinho que vocês podem acenturar, e usar ele larguinho assim também é muito charmoso. Esse outro aqui também chegou agora, para quem quiser, vem correndo, porque eu achei um luxo esse vestido. Olha o que é a graça da alça desse vestido. E ele fica bem na altura do sutiã, tá? Olha só que lindo. É uma malha maravilhosa e essa estampa, assim, super classuda. E o outro, que eu também acho muito lindo. Olha só que lindo isso aqui. Ele tem um movimento maravilhoso. Esse aqui é de malha geladinho, ele tem um forro. E olha só as costas, que lindo. Esse tramado aqui nas costas, fica lindo no corpo. E não marca nada, porque ele abre um pouquinho, meio linha A. Outra roupa também que é lindo, turquesa, que eu amo turquesa. Eu acho que fica, qualquer pessoa fica linda com ele. Esse tecido é bem confortável, é o Aloha, que é um tecido que está vindo em todas as marcas. Ele fica, esse corte fica abaixo do busto e aí vocês ajustam conforme o tamanho do busto. E o que vocês querem, quer deixar mais acenturado ou não, daí vocês fazem como quiser. E esse aqui, agora, para encerrar, vou mostrar dois macacões para vocês, que o macacão está super em alta e eu acho super confortável. Olha que cor linda. Esse azul aqui é uma graça, mas delicado um pouco. Também, no mesmo tecido desse vestido, é uma delícia. Vocês têm que vir para tocar nos panos. Os panos, gente, estão muito gostosos. As pessoas estão investindo muito em tecnologia, então os tecidos ficam... Assim, é muito gostoso o vestir. E olha, esse macacão é estampa, que coisa mais querida. Esse aqui é um viscolinhozinho, é um viscolinho bem leve, bem fresquinho. E esse aqui é um charme. Isso aqui vocês podem até passar o Natal com ele. E tem muito mais novidade aqui na loja. Venham nos visitar, que vocês com certeza vão achar peças maravilhosas. Maravilhosas.